Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que Sasa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. É que Sasa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. E um dia contra a glória, um dia contra a glória, vai mais que eu. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. É que Sasa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu. E um dia contra a glória, vai mais que eu. E um dia contra a glória, vai mais que eu. E um dia contra a glória, vai mais que eu. O que é isso?